Olá, bom dia internautas! Hoje a nossa live vai abordar um tema sobre saúde. Para quem quer perder peso de forma rápida e saudável... Para quem quer perder peso de uma forma rápida, saudável e deliciosa, porque pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, dieta com o Dr. Rashid Barros é deliciosa, literalmente, né? Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Marcinha, tudo bom? Bom dia também. Uma honra estar aqui com vocês, né, hoje. E estão preparados para responder as perguntas, aquelas das perguntas mais comuns e as mais extraordinárias? Sim, estão preparados para esse bate-papo hoje. Pode enviar sua pergunta aí, né? Tanto a Marcinha vai fazer pergunta aí. Pode realmente mandar bastante perguntas, emagrecimento, suplementação, tudo que envolve nutrição pode estar enviando aí que a gente vai estar respondendo aqui. E para abrir logo, assim, uma curiosidade, até porque, para mim também, que já sofri muito de gastrite, quais são os alimentos que a gente tem que evitar para melhorar ou amenizar esse desconforto que é a gastrite? Certo. O que seria a gastrite? Seria aquela inflamação do trato gastrointestinal. Então, a princípio, começa ali na parte do estômago mesmo, mas pode distender ali para a questão do intestino também, só que é mais comumente na parede do estômago. Ter esses alimentos muito ácidos, muito condimentados, né, que tem pimenta, o excesso de sódio também, vai estar irritando essa mucosa, a parede do estômago, né, e vai estar causando essa inflamação, tá? O risco é continuar consumindo esses alimentos cítricos, né, esses alimentos bastante gordurosos e salgados, de irritar mais ainda essa parede do estômago e aí sim começar a virar ferida. A partir do momento que começou a virar ferida e nós já temos a úlcera, que é quase impossível de estar revertendo, só com cirurgia ou com medicação. Então, esses alimentos condimentados, muito ácido, muito cítrico, é melhor evitar para quem tem gastrite. Olha, então fica a dica para quem sofre de gastrite, né, evitar aí alguns alimentos mais condimentados, né? Isso, e também a questão das bebidas gaseificadas também, né, elas conseguem dar um transtorno muito grande no estômago. Que não vai de refrigerante. Isso, né, o gás carbônico que tem ali vai causar realmente uma coisa muito agradável no estômago. E o café, ele realmente influencia também para quem tem gastrite? É, o café, no caso, ele vem por conta da cafeína, né, que é essa substância que vai justamente causar aquela irritação na parede do estômago, tá? Não só o café, né, no caso, o princípio ativo do café é a cafeína, sendo que ela é presente também em outros alimentos. Então, nós temos aí os chás escuros, o chá verde, né, o chocolate também, né, muita gente pensa que não, mas chocolate tem cafeína. Então, é essa substância que vai estar causando essa irritação na parede do estômago. Então, até esses chás mais escuros, o chá verde, quando tiver muito atacado no estômago, é melhor evitar. Isso, evita, né, que é para não causar um desconforto maior, porque causa aquela queimação, causa irritação, né, pode causar uma dor de cabeça também, né, geralmente o pessoal toma o leite. O leite é um veneno também porque tem gastrite, tá? Ameniza por um tempo, mas quando ela volta, ela volta com poder total, com mais poder corrosivo e causa bem mais danos ao estômago. E o que seria, assim, de imediato para dar aquela aliviada? Fora, lógico, os remédios e tal, mas algum alimento, algum suco, alguma bebida que você possa tomar para estar aliviando? Isso, nesse caso a gente coloca aí mais a questão do poder das fibras, né? Então, o mingau de aveia, né, uma bebida ali com um pouco de chia, de linhaça, de quinoa, né, mas o mingau de aveia já vai amenizar bastante essa questão dessa queimação aí do estômago. Olha que legal! Não é dicas preciais, né? É, preciaisíssimas! Então, doutor, fala um pouco pra gente sobre qual é a principal causa da obesidade. É realmente um estilo de vida ruim ou o fator genético contribui para a obesidade? Certo, a obesidade, né, é aquele conjunto, né, digamos assim, de fatores, sinais e sintomas que a pessoa vai estar desencadeando. O primeiro, justamente, é o fator hereditário. Então, se minha família é obesa, né, eu vou ter uma probabilidade maior de ter, né, esse guardado no meu código genético, essa disponibilidade para estar sendo obeso. Só que isso que vai ser influenciado pelo quê? Pelo meio ambiente, pela alimentação, pela falta de prática de atividade física, né, Então, se de repente eu tenho ali, né, alimentos gordurosos, alimentos hidrogenados, né, alimentos que são do grupo dos lipídios, que são as gorduras mesmo, né, em excesso, lógico, eu vou estar acumulando essa gordura no organismo, né, e de repente eu não tenho a, como é que se diz, a praticidade, eu não tenho o tempo para poder praticar uma atividade física. Vai acumular. E com o tempo é aquela questão, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, um pouco de gordura aqui, um pouco de gordura ali, vai acumulando e a pessoa daqui a pouco vê, tá obesa, né. Nós temos também a questão aí de falta mesmo de cuidado, né, às vezes a pessoa tá tão, né, é uma questão mais psicológica, digamos assim. Ela já tá tão desgostosa da vida, ah, ninguém me quer, ninguém me ama, né, vou ficar do jeito que eu tô. E começa a comer, 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 comer. Então, são vários fatores, né, mas eu acho que o principal, assim mesmo, é o psicológico. Enquanto a pessoa não tiver aquela ação, aquela vontade, não vou mudar de estilo, vou emagrecer um pouquinho, né, enquanto ela não tiver essa força de vontade, esse amor próprio, né, eu creio que seja um problema principal. E quais são as principais doenças que a obesidade acarreta? Isso, é muito bom, muito bom comentar isso. Por quê? A obesidade, ela vai ser a porta de entrada para outras doenças. Então, o que seria a obesidade? Seria aquela célula de gordura inflamada. Então, se eu automaticamente tenho uma inflamação no corpo, né, a minha imunidade vai estar totalmente baixa. O que seria a imunidade? Seria a barreira protetora do próprio organismo. Então, se eu tenho essa minha porta, essa barreira aberta, posso adquirir daí uma gripe, né, uma pneumonia, alguma doença. Então, isso, a obesidade, ela pode estar, digamos assim, influenciando, né. Então, nada melhor do que, já que é uma inflamação, né, a obesidade é uma inflamação, vamos desinflamar, né, da forma mais natural possível, através de alimentos, né, anti-inflamatórios, que existe essa classificação também. Então, eu vou estar desinflamando a pessoa, né, agindo com esses alimentos anti-inflamatórios, automaticamente ela vai desinchando, vai perdendo medida, a imunidade vai aumentando e ela vai fechar barreiras para esse tipo de doença. E por que que o efeito sanfona acontece? Mesmo a pessoa fazendo exercício, tendo alimentação saudável, perde peso, mas acaba engordando tudo novamente. Isso, isso é uma questão muito, assim, de pessoa para pessoa. Por quê? Cada pessoa, né, é uma pessoa diferente. Cada metabolismo é um metabolismo. Então, temos pessoas que têm metabolismo acelerado e as pessoas que têm metabolismo um pouquinho mais lento. Essas que têm metabolismo acelerado são aquelas pessoas abençoadas, né, que comem de tudo e não engordam, né. Comem de tudo. Conheço alunos que são assim. Comem de tudo. A pessoa fala, nossa, você come de tudo, né, e bolo, e pizza, e sanduíche, e isso, e doce, e sorvete, e nem engorda. Nada. Essa é ter o metabolismo acelerado, né, automaticamente ela já veio programada para isso, né. Então, comeu, automaticamente queima a caloria e não tem problema de estar acumulando essa energia toda no organismo. Já tem aquelas que têm o metabolismo mais lento, né, então a gente tem que acelerar, né, através de alimentação também, para fazer com que esse metabolismo volte a agir normalmente, para aí sim a pessoa começar a engordar. Então, essa questão do efeito sanfona também é falta de quê? De disciplina e compromisso. Se a pessoa passa com um profissional ou com vários profissionais, tem aquela meta, né, tem aquele objetivo a ser alcançado, bacana. Não pode relaxar depois disso. Então, digamos aí que eu planejei perder 4 quilos em um mês, eu consegui, ah, bacana, eu consegui entrar na roupa, consegui vestir aquele vestido, consegui colocar aquela calça, pronto, parei, aí volto a comer tudo novamente. Então, isso não pode, né, porque alimentação, dieta, plano alimentar, reeducação alimentar é uma coisa contínua, não é porque eu atingi minha meta que eu tenho que parar e pronto, vai ser para o resto da vida. Não. Eu tenho essa memória genética, se eu engordei uma vez, né, o corpo vai estar sempre querendo engordar novamente. Ou seja, somos traídos pela genética. A genética é a culpada de tudo. A genética é a culpada de tudo. Assim, dentro desse universo, a gente, como você estava explicando, né, é mais uma questão de dentro para fora. Nessa linha, a gente sabe que a alimentação, ela vai influenciar no crescimento do cabelo, no crescimento das unhas, na qualidade da pele. Então, assim, quais são os alimentos ideais para quem está querendo deixar o cabelo crescer ou para quem tem muito problema de queda de cabelo e quer melhorar isso, unha fraca, cabelo quebradiço. É, isso é muito comum quando o paciente vai comigo lá no consultório, né, que a gente faz todo esse check-up, essa questão de realmente saber dos micronutrientes, que muita gente, às vezes, não dá uma atenção para isso. Só pensa em que? Carboidrato, lipídio, proteína, né, mas os micronutrientes que é o que realmente vão fazer surgir efeito, né, que geralmente estão aí naquela carência, muitos profissionais não dão essa atenção devida. Né, mas questão, assim, de cabelo, pele, unha, mais questão de estética mesmo, a gente tem que prezar pelos alimentos que são fontes de proteína, né. Então, proteína, nós vamos ter também no meio deles aí as questões da vitamina, né, como eu estou falando dos microminerais também. Mas alimentos que vão ajudar a crescimento de cabelo, crescimento de unha, né, melhora da pele, seriam o que? Os alimentos amarelados, alaranjados e avermelhados. Porque eles têm uma grande quantidade de licopeno, tá, e vitamina A também na composição deles. Aí, automaticamente, tem vitamina A, vitamina A vai puxar a vitamina E também, então vai fazer bem para a questão do cabelo, da pele, né, então colocamos aí, de repente, puxando um pouco para cá, para a região, né, a nossa banana Pacovan, né, é rica em vitamina A, vitamina E, né, nós temos aí também a questão do Buriti, né, que é amarelado, meio alaranjado também. Então essa questão aí dos grupos avermelhados e alaranjados tem grande concentração de vitamina A, vai fazer bem para o cabelo, para a pele, para as unhas, então esteticamente ele é indicado para isso também. Olha que legal, ainda tem essa classificação pelas colorações, né? Sim, porque como a gente diz, quanto mais colorido um prato, mais colorido, né, uma refeição, mais nutrientes você vai estar consumindo, né, e automaticamente mais saudável será a sua alimentação. Olha, comer coloridinho, isso não significa que a gente vai encher o prato de M&M, né? E aí, assim, o que não é que é exigido, mas também o que nós preconizamos, né, que num prato, né, para ele ser saudável, tem que ter no mínimo cinco cores, né, então pode escolher, de repente, um amarelo, um verde, um vermelho, um marrom, né, um roxinho ali, para poder realmente... Mas essa coloração, como eu falei, não é ruim. Não, não é ruim. E falando em M&M, quem come muito docinho, chocolate, tem uma tendência maior a ter diabetes ou também tem fator genético nisso aí? Não, tem, tem sim, essa questão do açúcar refinado, hoje em dia o açúcar é um vilão, tá? Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, né, que está passando aí por toda a rede social, essas questões assim, né, de um profissional muito renomado, que é o Dr. Leir Ribeiro. E ele fala que já tem vários estudos, muito, muitos estudos, que dizendo que a... O açúcar refinado, ele vicia mais do que a cocaína, por incrível que pareça, né, foi feito aí um estudo com ratinhos, né, e num potinho foi colocado ali a questão da água com cocaína e água com açúcar, né, e os ratinhos preferiram mil vezes lá a água com açúcar do que com essa droga, assim, então realmente, né, o açúcar refinado, né, e isso vicia muito, muitas vezes o pessoal, meu Deus, eu não consigo largar o doce, é por conta do açúcar refinado, né, e assim, açúcar, né, é energia, então a energia acumulada, né, a pessoa não gasta, ela vai ficando depositada. Então realmente, esses docinhos, né, brigadeiro, beijinho, churros que está na moda, né, os churros com chocolate, se eu não gastar essa energia que é própria do alimento, né, essa energia vai se transformar novamente em açúcar, é acumulada no organismo, aí começa a sobrecarregar quem? O pâncreas, que vai liberar a insulina, que vai quebrar essa molécula de açúcar. Então vai ter toda essa deficiência no organismo, causando também o diabetes, porque nós temos dois tipos, né, o diabetes tipo 1, que a pessoa já nasce, que é insulina independente, e tem o diabetes 2, que já é o diabetes adquirido a partir dos 30 anos, caso a pessoa não tenha um estilo de vida saudável, né, não tenha uma alimentação muito adequada, nem atividade física. Então tem que tomar cuidado com esses dois tipos. Quem já nasce tem que evitar completamente. Agora, quem adquire tem como estar, né, consumindo o açúcar, digamos assim, na quantidade e na porção certa. Mas não deixar de consumir, porque também se tirou completamente o açúcar da dieta, né, se não fizer uma substituição adequada para o açúcar orgânico, né, o açúcar demerara, a pessoa fica totalmente irritada, quer matar um, quer explodir. Então, realmente, não posso retirar todo o açúcar da alimentação. A frutose também causa diabetes, tipo, a pessoa para de comer açúcar, fica comendo só fruta, 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 que também são ricas em frutoses, faz mal também? É, nesse caso, o excesso da frutose pode chegar a desenvolver um diabetes. Mas é aquela questão, né, vamos consumir, de repente, não uma melancia toda, mas uma fatia de melancia. Ao invés de consumir uma palma de banana toda, duas bananas, né, que a questão do açúcar da fruta também pode contribuir para o diabetes. Ainda, falando aí de dieta, né, de consumo de açúcar, eu me lembrei agora das dietinhas da moda, né, tem uma aí que está bem, bem, bem na moda mesmo, até tem umas famosas que andaram, é, tem umas polêmicas, né, que é o jejum intermitente. Isso, essa, assim, eu não sou, particularmente, eu não sou a favor dessas dietas da moda, né, como está dizendo, a moda passa, né, a moda é para aquele momento bacana, não conseguiu o que queria conseguir, depois cai no esquecimento. Mas, assim, essa questão dessa dieta, ela é muito perigosa, por quê? Você consome uma grande quantidade, a gente falando de energia, tá, de caloria, de, 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 que vai me dar força, né, eu consumo bastante alimentos calóricos, tá, porque em média, uma pessoa normal, um adulto normal, ele tem que consumir de 1.600 até 1.800 calorias. Então, nessa dieta, a pessoa come tudo que ela quer, extrapola e vai para quase 3.000, 4.000 calorias, né, ela fica bastante saciada, só que ela vai ter que ter um tempo para quebrar essa energia, para gastar essa energia. Então, automaticamente, ela não fica com fome. Ou seja, come em grande quantidade, vai para uma academia, perde tudo, só vai comer quando tem fome de novo, ou seja, quando a energia está acabando, que pode causar o efeito sanfona. Ou seja, fiquei cheia, diminuí, fiquei cheia, diminuí. E esse efeito sanfona vai causar o quê? Principalmente estria e celulite. Então, em vez da pessoa estar se ajudando, estar prejudicando mais ainda o corpo, né, depois, meu Deus, emagreci, mas fiquei toda flácida, fiquei cheia de estria, fiquei cheia de celulite, por conta da alimentação inadequada, dieta da mole. Ou seja, essas dietas intermitentes. E a história de cortar o carboidrato. Isso, como eu falei, né, carboidrato é açúcar, né, o açúcar vicia. Então, a gente não pode cortar e eliminar nenhum grupo alimentar da alimentação, da refeição. Então, uma alimentação completa tem que ter carboidrato, né, que são aí pães, bolo, pizza, as massas em si, tá, que vão gerar energia, é um grupo importante pra isso, tá, carboidrato gera energia. Proteína. Nós temos aí carne, peixe, frango, os ovos, leite, derivado do leite, né, frutas, verduras e legumes. Então, a questão do grupo das proteínas, ela vem pra quê? Regeneração muscular, fortalecimento muscular, crescimento de cabelo, né, melhora da pele, crescimento das unhas, né, questão de, como é que se diz, regulação térmica no organismo também, né, e nós temos o grupo dos lipídios, que são as gorduras. Então, aí entra todos os tipos de óleos, azeite, maionese, margarina, manteiga. Então, a alimentação completa tem que ter esses três grupos. Se eu tirar o grupo principal, que é do carboidrato, eu não vou ter energia. Vou ficar totalmente o quê? Enfraquecido, vou ficar apático, com dor de cabeça, sonolento, escurece a vista, dá aquele princípio de desmaio. Realmente, a pessoa totalmente fica fraca. Então, não posso cortar a questão do carboidrato. Só que eu posso substituir, de repente, o carboidrato simples, que é justamente o carboidrato refinado, né, por um carboidrato complexo, que ele vai liberar aos poucos esse açúcar que o meu corpo precisa. Então, ao invés de comer um pão, né, um pão, desculpa, um pão francês, vamos colocar aí um pão integral, tá? Não necessariamente aqueles mais caros, mas, de repente, isso até que as próprias padarias estão começando a fazer, tá? Um pão aí de aveia, um pão de milho, né, um pão com uma, de repente, com, quem puder ter o poder de existir um pouco melhor, com uma chia, com uma quinoa, né, alguma coisa assim. E tendo também cuidado pra isso. Hoje em dia, nós já temos as legislações que preconizam o quê? Pão integral não é aquele que é um amarronzado, tá? Pão integral é aquele que tem que ter, no mínimo, três grãos na composição, tanto na massa, quanto por cima. Então, tem algumas marcas aí que estão enganando o consumidor dizendo que é integral, mas não é, tá? Então, vamos procurar esses caseiros que as pessoas agora estão dando, tá na moda, né, fazer pão aí de canela com não sei o quê, de chia, de quinoa, de linhaça, de aveia, de milho, né? Então, esses são os melhores mesmo, que aparecem, eles conseguem verificar. Esse, né, eu ponho a mão no fogo, que é integral mesmo. E pra quem não gosta de pão integral, a tapioca substitui? Isso, a tapioca tem que tomar cuidado, porque a tapioca é um carboidrato simples, né? Ela é altamente calórica, tá? Aí, imagina, você quer comer uma tapioquinha simples, que é o que nós indicamos pra substituir o pão, né? Tá na moda aí, tá em alta, agora inventaram a crepioca, que já modificou, que é a farinha, né, a goma da tapioca com ovo, tá? Bacana, ainda é nutritivo ali. O problema é o recheio, que a pessoa coloca, né? Aí, ao invés de colocar um queijo branco, isso, ao invés de colocar um queijo branco, já coloca mussarela, já coloca queijo prato, né? Aí, hoje em dia, tem muita diversidade. Já tem Nutella com morango, né? Doce de leite. É, a tapioca é saudável, né? O recheio é que vai fazer o problema, né? Mas nada melhor do que um queijo branco ali, ou então, de repente, colocar a castanha do Brasil, um tucumã, como a gente consome aqui, né? Então, não vai ter problema, não. Tapioca com ovo frito, a questão vai ser o recheio, não a tapioca em si. Mas tem que tomar cuidado. O mesmo serve pra salada, se a gente, ah, tá comendo só a salada, mas não tá perdendo peso. Também tem que tomar cuidado com os molhos e com o que você vai colocar na salada, não é? Isso, é. Esses molhos industrializados a gente não indica muito por conta da questão do sódio, né? Mas nada melhor do que aquele velho tempero da mamãe, né? Um vinagre, um pouquinho de azeite, uma pitadinha de sal, pimenta do reino, né? Ou então, a gente premeu um limãozinho por cima, não tem problema, não. E a mesma questão também, falando de salada. Ai, meu Deus, Todo dia eu comi a salada cozida de batata, cenoura e beterraba. É carboidrato puro. É massa pura. Então vamos fazer aquele mix ali de salada crua, uma alface, um pepino, uma cenoura ralada, pode ser. Aí coloca ou a batata cozida, ou a cenoura, ou a beterraba. Nunca esses três grupos de carboidratos juntos. Ah, então não pode ser os três juntos. Não, não pode. A maioria das pessoas fazem, né? Fazem isso. Tô comendo minha saladinha, vai lá. Tipo aquela maionese, né? Então, não. Aquela maionese sem a maionese, né? É, não, não pode. Porque é tudo carboidrato. Agora vamos imaginar. Arroz, feijão, macarrão, farofa, a salada e um pedacinho de bife. Então não tem como. É muito carboidrato pra ser distribuído ali. Então a pessoa ingere muita caloria e com certeza vai ficar aquela coisa lenta no pós-moço, né? Não vai fazer atividade física e acaba também criando problema aí com a saúde. E a batata doce, ela realmente ajuda? Batata doce é um milagre, né? A gente consegue. E a batata doce, né? É, ela realmente tem todo esse poder. É, tem todo esse poder sim. Ela é diva. É, ela é diva do momento, né? E eu creio que não vá passar essa moda dela aí tão cedo. Por que a batata doce vai ser indicada? Ela é do mesmo grupo, lógico, das batatas, só que nutricionalmente falando, né? Quando a gente vai fazer aquela questão da análise do alimento, a batata baroa, a batata portuguesa, ela tem, digamos assim, o que a gente chama de índice glicêmico. Ou seja, ela tem mais açúcar do que a batata doce. São batatas, mas uma tem mais açúcar, a outra tem menos açúcar. Então, qual será a mais saudável? A que tem menos açúcar. Então, dessa aqui, eu posso extrapolar um pouquinho mais do que a que a gente já conhece normalmente. Então, por isso que ela está sendo muito difundida aí para atividade física, né? Com o pré-treino. Porque pré-treino tem que ter um carboidrato, tem que ter força, tem que ter energia. Então, a batata doce vem para isso. É o carboidrato que vai liberar aos poucos o açúcar, a energia para poder fazer atividade física. Então, por isso que ela é queridinha do pessoal aí. É um alimento funcional, né? Funcional, isso. E aí, entrando já nesse viés dos alimentos funcionais, tem os termogênicos, né? O que é mais indicado para quem está praticando um exercício físico, né? E quer acelerar o metabolismo, quer ajudar, quer dar aquela turbinada na dieta. Quais são os alimentos que são mais indicados? Certo. Primeiro, assim, a primeira ideia que nós temos que ter são os alimentos justamente que você falou, né? Comentou. Os termogênicos. Alimento termogênico vem para quê? Para causar essa termogênia, que seria o quê? Uma queima, né? De dentro para fora. Ou seja, eu vou estar queimando caloria, queimando energia mais rápido. Então, todo alimento à base de vitamina C, e alimento cítrico, é tido como termogênico, tá? Nós temos também o exemplo do chá verde, né? Que tem a cafeína, né? A canela. Então, nós temos um conjunto, realmente, aí de alimentos que vão fazer essa termogênia, que é uma energia de dentro para fora, né? Alimentos com baixo índice glicêmico, como eu falei, né? Com pouco açúcar. Aí pode entrar tapioquinha, pode entrar batata doce, né? Pode entrar também, no caso dos integrais, que vão ajudar também essa questão do emagrecimento, tá? E prezar bastante também pelo quê? Pelo grupo da proteína, como eu falei, né? Eles vão estar dando, vão estar gerando musculatura nova, vão estar dando aquele up, né? Aparecendo definição, tudinho. Então, vai carne, peixe, frango, o leite, derivados do leite e os ovos. Então, são os alimentos principais para quem está realmente querendo uma atividade física melhor, quem está querendo ganhar massa, quem quer emagrecer, né? Por conta do açúcar, que é reduzido nesse tipo de alimento. E os sucos detoxes? Vocês estão falando de sucos detoxes. Ele realmente, eles têm efeito? Como é que funciona? Quais são os mais indicados, né? Isso, né? A questão do detox também, já foi dieta da moda, já passou, né? Tanto é que teve que trocar essa nomenclatura. Porque o que estava acontecendo? Realmente, os sucos detoxes, eles não estavam desintoxicando o organismo, tá? Então, já foi mudado agora para suco verde, suco vermelho, suco amarelo, suco transparente. A gente não está utilizando mais a questão da nomenclatura detox, tá? Porque não teve estudo nenhum científico comprovando que ele estava desintoxicando o organismo, tá? Mas pelo fato de ter questão de termogênico dentro, todo o suco detox, ele tinha que ter uma composição de vitamina C. Ou era com laranja, ou era com limão, ou era com tangerina, era alguma coisa assim. Então, era por isso que ele estava limpando, digamos assim, o organismo. Mas não, tá? Ele estava só justamente ajustando e colocando para fora os radicais livres. São aquelas substâncias que justamente vão causar algum tipo de problema no organismo, tá? Mas desintoxicar, tipo, varrer gordura, eliminar gordura que está da musculatura, não estava tendo, tá? E fora também tinha mais uma questão de saciedade, né? Tinha bastante fibra, que tinha mamão, melancia, né? Água de coco. Então, não era muito detox, era mais um alimento para, digamos assim, saciar e aumentar a imunidade, tá? Mas tem essa funcionalidade, tem, mas não com essa questão de desintoxicar, tá? Essa questão a gente já, digamos assim, já passou essa fase, agora a gente dá nome aos bois. Suco verde, suco vermelho, suco amarelo. Porque estava tendo... Isso, estava tendo muita briga, né? Assim, briga que eu digo por quê. Muitas pessoas estavam inventando muitos sucos dizendo que era detox, né? Uma vez eu fui chamada numa academia para verificar se aquele suco que eles estavam servindo era detox mesmo. Agora, vamos tentar imaginar, né? No caso aqui com duas pessoas que não... Assim, são leigas, digamos assim, mas que com... Só com o que eu vou falar tem como realmente ter aquele espanto. O suco detox que estava sendo vendido era qual? O que tinha na composição? Açaí, cupuaçu, pepino, água de coco e guaraná. Isso era um suco detox. O que tem de detox aí? Nada. Nada. Acho que só o pepino que era para poder enganar. Só o pepino que era para ficar verde. É, mas vamos tentar ver a combinação, né? Açaí com cupuaçu já é aquela bomba carórica, né? Então, o guaraná também vem ali, né? Com aquela propriedade, né? De saciagem, da energia. Então, né? Por isso que hoje em dia não usa mais a questão do detox. Porque de repente poderia até colocar ali, né? Uma folha de goiaba com um caju, bater e dizer que é detox. Não. Hoje em dia tem que dar nome aos bois mesmo, tá? Então, né? Vamos ter atenção a isso que... Ah, veneno, suco, detox. Não. Doutor, isso aqui não é detox. Ah, tem que dar nome aos bois. Então, fica a dica, né? Esse negócio de vai lá no supermercado, porque já tem os detox industrializados, né? É, é tudo que seja do marketing. Você vai lá e... Aquele lá, detox, não é exatamente detox, né? É, é muito complicado essas questões de nomenclatura aí. E ainda sobre a dieta da moda, a berinjela e a chia, elas são dois super amigos de quem faz dieta. Elas realmente ajudam? Ajudam sim, porque é questão também mais de análise de alimento, né? Tanto a berinjela quanto a chia ou qualquer parte da família dos integrais também, eles têm uma substância chamada pectina em grande quantidade na composição desse alimento. O que é essa pectina? É um gel, né, natural. É como se fosse aquele óleo de babosa. É como se fosse mais ou menos aquela consistência, né? Então, a pectina, quando ela entra em contato com uma gordura, ela emulsifica essa gordura. Então, lógico, quem quer perder gordurinha ali, né, que está espalhada pelo organismo, então consumindo, de repente, água da berinjela, né, ou a berinjela frita ou cozida, alguma coisa assim, junto com essas integrais, esse gel tem essa capacidade de estar englobando a gordura que está solta e aí vai ser eliminado do organismo. Então, realmente, reduz um pouquinho na questão da gordura no organismo. Graças a Deus. Boas notícias, né? Eu acho que acertei, eu acho que acertei. Ficamos muito felizes, né? Então, e sobre comer depois das 18 horas? Faz mal, ajuda a engordar, atrapalha o organismo? Certo. Essa questão, né, também é muito debatida em consultório. Ah, porque depois das 18 horas eu não consumo mais nada. Mas, assim, nutricionalmente falando, né, as pessoas vão até ficar mais felizes agora. Por quê? É preconizado, né, já há um bom tempo, que o indivíduo normal tem que fazer seis refeições. Então, seria o quê? Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Sendo que a ceia é a última refeição e vai ser feita uma hora antes da pessoa dormir. Então, é meio difícil uma pessoa estar dormindo sete da noite, oito da noite. Com corre-corre hoje em dia, né, não é impossível. Às vezes tem que estudar, tem que ler, tem que se preparar para outro dia, alguma coisa assim, então vai dormir lá para meia-noite e uma da manhã. Então, essa questão de comer até as 18 horas é um pecado, tá? Eu já digo lá o que é de antemão. É um pecado por quê? Tá certo que durante o dia, né, assim, finalizando já a partir das 18 horas, o meu organismo está um pouco mais lento, né? Ele não vai estar com aquele up, com aquele carbo todo para poder estar digerindo mais rápido o alimento. Ele vai cansar também. Então, a partir das 18, assim, o indicado é não deixar de comer, mas sim começar a adquirir, né, se alimentar de alimentos mais leves. Então, um caldo, uma sopa, um mingau, né, um suco, um sanduíche mais leve, aí pode. Agora, de repente, querer um vatapá, maionese, feijoada, né, sopa de mocotó, que são coisas mais elaboradas, não. Vamos tentar preservar aí, tentar manter uma alimentação um pouco mais leve. Mas também não tão leve, tipo, só uma folha de alface, só um pedaço de queijo, só um copo de suco, não. Tem que ser bem elaborado mesmo. Dormir sem jantar, nem pensar, então. Nem pensar, não pode. Não pode, por que que acontece? Você acaba tendo efeito rebote. Você dorme, né, sem fome, mas acorda com a fome duplicada. Aí, quer comer até a mesa do café da manhã, se duvidar. Então, é muito complicado mesmo. Tem que comer alguma coisinha, né, nem que seja quatro creme crackers ali, com um chá, ou então uma vitaminada de fruta, né, mas não deixar o estômago vazio, tá? Pra um outro dia acordar bacaninha, bonitinho, não estar com tanta fome, né, então não querer acabar o saco de pão, mais ou menos assim. Tem que ter um outro detalhe bem interessante, assim, não sei se acontece com todo mundo, mas com a maioria das pessoas, pelo menos. Você sai na noite anterior, aí você vai, sei lá, pra uma pizzaria comemorar um aniversário. Aí enche a cara de pizza no dia seguinte, amanhece com o triplo da fome. Por quê? É, o que acontece, é justamente isso, o próprio organismo, ele é tão esperto, né, que ele fala assim, você exagerou, mas agora eu vou te cobrar mais ainda, eu vou queimar essa caloria bem rápido, que é pra te sentir mais fome ainda. Então, o próprio organismo, ele tem essa memória de fazer, vamos tentar recompensar aqui, né, pra você poder voltar ao ritmo de se alimentar normalmente. Então, acontece esse efeito, sim, do próprio organismo cobrar, né, acordar com mais fome, alguma coisa assim, porque o indivíduo tá pagando pelo que ele decora, né? Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. Porque quando o corpo cobra, é pior, tá? E levando pouco pra essa questão aí também, é justamente essas dietas da moda de exclusão de grupo alimentar, né? Então, a pessoa excluir o carboidrato, não vou ter energia, mas quando o corpo cobra, cobra o dobro. Tem vezes que ele comer um brigadeiro, come a lata toda, né? Pessoa que exclui proteína, né? Então, tira aí carne, peixe, frango, come só doce e óleo. Quando volta, tudo que é pedido pelo próprio organismo vem em excesso. Então, justamente, pessoa, geralmente também não querendo criticar um pouco, né, alfinetar ninguém, mas tem muita gente que faz questão, né, de tá substituindo a alimentação por shake, né, por chá, essas coisas assim, o corpo vai pedir, tá? Por quê? Ah, você toma um shake e toma um chá. Toma um shake e toma um chá. Depende também de como elaborar esse shake e como elaborar esse chá, tá? Também tô condenando isso pra todo mundo. Mas, vamos tentar balancear café da manhã com alimento, de manhã um shake, o almoço normal, à tarde um shake. Aí sim, não substituir todas as refeições por isso. Por quê? Não é nutricionalmente saudável. Aquela questão, não tem carboidrato, não tem proteína, não tem lipídio, não tem os três grupos juntos. Então, o que acontece? Bacana, conseguir eliminar 14 quilos em um mês, tá? Mas só com essa alimentação. Um dia você vai enjoar, um dia você vai cansar. Quando você quiser comer tudo novamente, daquela primeira mordidinha na pizza vai três pizzas, né? Então, o corpo pede. Então, tem que tomar cuidado com isso, que é justamente esse efeito sanfona, tá? Então, uma coisa vai levando à outra. O nosso maior vilão são os nós mesmos. Se não tiver consciência, se não tiver compromisso, não tiver essa força de vontade acima de tudo, realmente, a gente pode sofrer consequências bem graves mesmo. Então, por isso que geralmente eu faço no consultório, ó, eu não sou mágico, tá? Eu não sou curandeiro, eu não sou pajé, eu não sou milagroso, não. É 50% a responsabilidade sua, 50% a responsabilidade minha. Eu, enquanto profissional, pra estar te guiando, eu vou ser a tua amuleta, eu vou ser chato. Vou ser o que pode comer, o que não pode comer. Mas também vai da sua consciência, né? Não tá aquela coisinha de roubar o brigadeiro de noite da geladeira. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, acordar, pegar um pudim, né? Não vou condenar, mas de vez em quando pode, né? Porque o próprio corpo, se tá pedindo, vamos comer. Eu mesmo, entendeu? De vez em quando, meu Deus, uma vontade de comer alguma coisa doce. O que que eu vou? Vou na padaria e pego um bolo de mandioca, né? Ou então eu vou lá, pego um mingau de banana, né? Procuro pegar o mais saudável, não que não faça tão bem pra saúde. Mas se o corpo tá pedindo, pode comer. Mas é uma coisa que eu bato muito também, na quantidade e na porção certa. Não vamos sacrificar ninguém, tá? Eu creio que uma dieta saudável não é aquela dieta de exclusão, tá? E sim de adaptação pra pessoa. Dieta de exclusão é só aquela, de repente, pra um paciente que tá internado, alguém que tem um problema realmente mais grave. Eu não vou colocar aí calda de cana pro diabético, né? Não vou colocar, eu vou querer matar meu paciente. Então vamos substituir esse caldo de cana por alguma outra coisa. Mas ele não vai deixar de estar consumindo o açúcar que ele precisa, na verdade. Então a exclusão comigo não rola muito, mas sim uma adaptação, um reajuste, como eu falo pro paciente. É um quebra-cabeça que a gente monta junto pra te poder ter o resultado final. Então o famoso dia do lixo, de forma moderada, é bem metido. Pode, com certeza. E no dia do lixo até eu coloco lá. Qual o dia do lixo que você prefere? Sexta, sábado ou domingo? Geralmente final de semana. Porque não tem como, final de semana é um casamento, é um batizado, é uma festa, é uma festa surpresa, é os amigos que trazem uma caixa de salgadinho, né? Alguma coisa assim. É o TED do domingo à tarde. É, meu Deus do céu, é o TED. O que eu vou fazer? Vou lá tomar milkshake, né? Vou lá pegar alguma coisinha assim, fazer um brigadeiro de panela em casa. Ó, coisa boa, né? Mas pode, poder sim. Mas aquela questão, na quantidade, na porção certa, né? Em vez de comer uma barra de chocolate toda, bacana. Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É difícil. É um treino diário, mas com o tempo a pessoa se acostuma, né? E acaba não pecando mais nesses pequenos detalhezinhos. É bem importante isso. Que são pequenos detalhes que fazem uma diferença no final das contas, né? É, a gente verifica aí, né? A questão de medida, o pescoço fica mais afinado, aquela calça 44 passa por 42, né? O pé que estava inchado igual um sapo no final do dia já não está mais por conta disso. Então são detalhezinhos que a gente consegue ajustar. Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Geralmente, principalmente com mulher que retém um pouco mais de líquido, né? Você chega no final do dia, você olha o pé, está parecendo aquele pezinho de grávida. A perninha chega, está pesada. O porquê que a gente incha tanto, geralmente, no finalzinho do dia? Isso, justamente por essa questão que eu falei, né? Metabolismo, né? O corpo automaticamente vai ficando um pouco mais cansado, né? Vai estar tendo aquela carga, aquela pressão do dia a dia. Então, justamente, vai ficando mais lento, né? O organismo, o corpo em si. Então, a pessoa vai sentindo menos vontade de ir ao banheiro, vai sentindo menos vontade de tomar água. Então, aquele líquido, né? Que ela tomou durante o dia todo, de certa forma, fica um pouquinho acumulado, né? Mas também nós temos que ver a questão de se é hormonal, se não é hormonal, né? O que que está acontecendo? Os genes estão funcionando direito, apesar de estar ingerindo a quantidade adequada de água, né? Então, tem vários fatores para isso que está acontecendo. Mas o principal é justamente isso, esse desaceleramento, digamos assim, né? Do próprio organismo. Então, ele começa a reter. Por que que eu não retenho água na cabeça, retenho nos pés? Justamente por causa da gravidade, né? Então, tudo vai depositando, tudo vai descendo. Então, justamente por isso que fica mais inchado nessa parte das pernas e do pé mesmo. E por falar em retenção de líquido, como é que é a questão da hidratação? Tem muito mito sobre água e emagrecimento. Beber água uma hora antes das refeições, não comer tomando líquido. Tem gente que bebe água de manhã com limão em jejum. Essas coisas realmente funcionam e quanto de água a gente tem que tomar para se manter saudável? Isso. O mínimo de... Não é nem questão de água, né? Como a gente também está colocando hoje em dia. Mas é importante ter essa questão da água mesmo, porque a água é a solução para a vida toda. Mas a questão de ingestão de líquido. Porque às vezes a gente coloca assim, você tem que ingerir dois litros de água. A pessoa pensa logo naquele pet, né? Meu Deus, eu não vou conseguir ingerir tudo isso. Então, está sendo transformado, né? Ainda está gerando uma legislação sobre isso, que é a ingestão de líquidos por dia. Porque no caso, o que seria um suco? É a polpa com água. Então, automaticamente eu vou estar ingerindo água aí. Então, a gente preconiza hoje para estar ingerindo dois litros de líquido por dia. Porque pode contar com leite, com chá, um suco, a própria água mesmo. A gente só não conta o quê? Porque o café e o refrigerante não entram na classificação nutricional como líquidos, né? Líquidos saudáveis. Mas qualquer outra substância misturada com água, a gente pode estar tendo como líquido mesmo, tá? Então, no mínimo seria o quê? Dois litros de líquido por dia. Porque o que acontece? O excesso de líquido também vai estar causando um inchaço em excesso. A pessoa começa a ficar encharcada, né? Aí essa água provavelmente deve ir para os pulmões, a pessoa começa a ter aquela tosse indesejada, começa a causar outros tipos de problema. Então, lembrou? Toma um pouquinho de água, tá? E também não é para tomar... Muita gente fala, meu Deus, tem que tomar dois litros de uma vez? Não. Vamos fracionar, né? Um pouquinho de manhã. Então, já que tem dois litros, dez ml por dia, ou por hora, ou vinte ml, alguma coisa assim, né? E essa questão do líquido antes das refeições, isso é verdade, por quê? Não precisa ser uma hora antes da refeição, né? Uns 30 minutos, 15 minutos, bacana. Por quê? Se eu tenho um sólido, digamos ali um pedaço de carne, né? Vou colocar para dentro e o estômago vai fazer o quê? Ele só vai dar socos nessa carne para desmontar. Então, se eu colocar líquido, né? Ele vai estar mesmo que dando soco no vento. A velocidade que é para ser feito o processo da degradação da carne não vai acontecer da forma correta. O líquido vem para atrapalhar. E fora que outra coisa, né? Daquela aparência indesejada, que é aquele estômago alto. Então, quase ninguém gosta, né? Está aqui, aquele estômago alto é causado por conta disso. Na gestão de líquido durante a questão da... Está fazendo as refeições principais, no caso, o almoço e janto. Daí já me perguntaram, Ah, mas vocês indicam que no café da manhã eu tenho que comer pão com café com leite. Não, é um processo totalmente diferente. Mas a questão do excesso de líquido durante o almoço e o jantar realmente prejudica um pouco, sim. Então, tem que ser no mínimo 30, 15 minutos, tá? Mas também eu não vou deixar de ingerir líquido, caso esteja entalado, engasgado, alguma coisa assim. Porque é fato. A questão do pessoal aqui do Amazonas consumir muita farinha. Então, para desentalar, vai aquele golão de água, tá? Essa água não vai fazer mal. Mas, de repente, tomar um litro de suco, um litro de algum líquido durante a refeição, aí vai causar um problema, sim. Bom, então vamos agora para algumas perguntas dos internautas, né? Jack? Olha, eu estou tendo a impressão de que a gente vai ter que passar o dia inteiro. São muitas perguntas. Mas vamos lá. Vamos começar dos primeiros, de quem está perguntando lá do início. Vamos ver aqui, deixa eu ver. O Jones, Jones Gattuso pergunta, o que não pode comer na gravidez? Certo. Para mulheres que estão nessa fase, nesse período gestacional, a gente não indica o quê? Alimentos à base da cafeína, né? Como eu falei, evitar aí café, chás pretos, esses chás escuros, refrigerante. Por quê? A questão do gás carbônico e da cafeína, eles podem interferir totalmente na questão da formação do tubo neural do feto. Ou seja, vai estar comprometendo ali a questão da coluna e a formação do cérebrozinho do bebê mesmo. Então, cafeína e essa questão dos alimentos gaseificados, a gente não indica, não. E o açúcar refinado também, porque já compromete desde a parte do feto, o desenvolvimento cognitivo, caso o bebê venha a nascer sem nenhum tipo de problema. Então, açúcar refinado, cafeína e alimentos gaseificados não são indicados na gravidez. Muito bem. O Samuel Almeida questiona o uso de chá matinais. Ajuda a emagrecer? Acho que a gente já falou sobre isso, não? Isso. Depende do chá matinal, tá? De repente, se fosse chá termogênico, né? Que tem a questão aí da vitamina C, né? Ou de algum produto cítrico, ele pode ajudar sim, né? Nessa questão da perda de peso. Mas eu não vou ter que ingerir só esse chá, né? Pela manhã. Vamos colocar aí um grupo de alimento que dê energia, né? Um carboidrato, né? Mais uma proteína, aí um queijo, um ovo. Aí sim eu posso fazer a substituição do café com leite ou do achocolatado por esse chá, tá? Mas nunca só o chá mesmo, não. Agora é a vez da Laura. A Laura pergunta, Laura Cavalcante, quem não tem mais vesícula engorda muito? Sim, Laura. Isso é verdade, tá? Porque o que acontece? A vesícula, apesar dela ser pequenininha, tá? Mas ela vai ser responsável pela produtora de uma substância chamada bile, tá? Essa bile, que é aquele pigmento meio esverdeado, vai fazer o quê? A emulsificação da gordura que passa do estômago pro intestino. Então, tá passando a gordurinha ali, aperta a vesícula, ela solta a bile e essa gordura emulsifica. Fica tipo como se fosse um sabão, tá? Pra poder deslizar mais facilmente pelo intestino. Pessoa que não tem vesícula, automaticamente essa gordura vai passar completa praticamente pro intestino. Então, realmente, quem não tem mais vesícula tem a probabilidade maior de estar engordando por conta disso. A gordura não é degradada. Se ela não é quebrada direito, ela vai ficar depositada em algum canto. Muito bem. Aí lá vem o Maurício Almeida questionando, evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Ajuda, ajuda. Porque a pessoa não vai ter a energia necessária, não vai ter os nutrientes necessários. Mas é muito perigoso deixar de jantar, deixar de fazer alguma refeição, como eu falei. Se eu deixar de fazer o jantar, automaticamente eu vou ter que comer mais na ceia. Ou, de repente, não fazendo a ceia, eu vou querer comer mais aonde? No café da manhã. Então, fica aquele vício, né? Aquela bola de deixar de se alimentar em um e comer mais no outro. Deixar de se alimentar em um e comer mais no outro. Então, por isso que é importante realmente comer pra emagrecer. Ellen Assis. Comer assistindo à TV. Engorda. Isso é verdade, sim. Por quê? A pessoa tá com um metabolismo totalmente relaxado, o corpo tá relaxado. E nesse caso, acontece muito de realmente ter um maior depósito de nutrientes aí, não favoráveis ao organismo, no caso as gorduras, em alguma parte do corpo. Então, se for uma alimentação saudável, não tem problema. Mas se for realmente uma alimentação mais gordurosa, mais pesada, o metabolismo tá lento, então vai ser acumulado mais rápido. Então, nada melhor do que comer, né? Lógico, quem puder, tá ali numa academia, fazer um lanche numa esteira, alguma coisa, mas nunca fazer refeição muito tempo parado, não. Ou então, fez a refeição sentado, parado, procura uma atividade física depois. Não necessariamente uma academia, mas uma caminhada de 10, 15 minutos, que aí não vai ter problema, não. O Maurício Almeida questiona novamente. Tomar chá verde ou água fria com limão pela manhã ajuda na perda de peso? Essa questão, o chá verde, ele vem como termogênico, né? Tem essa termogênia toda, ele vai ajudar, sim, nessa questão da perda de peso. Água do limão também vem pra ajudar, por quê? Tem a questão do cítrico, né? Então, tem a fruta cítrica, tem a vitamina C, pode ajudar, sim, nessa questão da remoção de gordura do organismo. Então, isso pode ser colocado como um pouco de verdade aí, da redução de peso. Muito bem. Por fim, aqui eu tenho o Fabiano Benayon questionando, gostaria de saber o que ele diz a respeito das pessoas que praticam atividade física sem se alimentar logo pela manhã. Dito, o aeróbico em jejum é benéfico para queima de gordura? Diga algo a respeito. Certo, esse aeróbico em jejum, né? Realmente, ele é prejudicial à saúde, por quê? Quem faz esse tipo de exercício, quem pratica essa atividade física, já é um grupo seleto de pessoas que estão acostumados a fazer essa atividade física. Se eu for fazer um A e J pela parte da manhã, é capaz de eu desmaiar, né? Mas, assim, o que nós preconizamos, tá? Antes de fazer atividade física, tem que se alimentar, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho que ter um alimento que vai me dar energia, tenho que ter um alimento que vai me dar musculatura e tenho que ter um óleo para poder ter a lubrificação da musculatura, evitar cãibra, evitar dores musculares. E também tem aquela questão, se eu dormir, né? Passei a noite dormindo, o metabolismo basal vai estar totalmente lento, totalmente baixo. E eu não vou ter muita energia no meu organismo, né? Todo mundo, eu ainda não vi ninguém acordar com o pique total e, ah, vou tomar um banho agora. Não existe isso. O pessoal demora um tempo para poder pegar no tranco, para poder, né, começar a escovar os dentes, começar a tomar banho. Agora, imagine, você está totalmente relaxado, com quase zero de energia e vai fazer uma atividade física. Não tem como, tá? Os que conseguem, realmente, já tem uma resistência para esse tipo de atividade. Mas, realmente, é perigoso porque falta de alimentação antes da atividade física, né, a pessoa vai estar tendo aí, como eu falei, pode desmaiar, tá? Pode ter um aceleramento do coração, né, pode ter palpitação, pode ter escurecimento da vista, pode vir realmente a ter um problema sério. Por quê? Nesse caso, a gente está precisando pela glicose no organismo. Então, se eu não tenho açúcar, se eu não tenho energia, o próprio corpo vai pedir. E de onde que vem esse açúcar? De onde vem essa energia? Da musculatura. Então, ao invés da pessoa que está ganhando massa muscular, ela está perdendo massa muscular e acaba causando danos à saúde também. Então, o importante é se alimentar antes da atividade física. Então, quais são os melhores alimentos para ingerir antes de ir para a academia e os que são melhores para você ingerir depois que você sair da academia? Certo. Antes da academia, nós vamos aí com a questão dos carboidratos complexos, os integrais. Um cookie integral, né, um bolo de farelo de aveia, né, pode ser uma barrinha de cereal também, né, um açaí com tapioca. Nessa questão, coloco muito, pré-treino, açaí com tapioca, né, vai me dar a energia necessária para desenvolver aquela atividade física. Não vai estar engordando, tá? Vou estar dando energia para o organismo para não acontecer isso que eu falei. De repente, um desmaio desnecessário na academia, tá? Então, carboidrato complexo, carboidrato com fibra é o ideal para antes do treino. No pós-treino, eu não posso estar consumindo uma grande quantidade de carboidrato. Por quê? Se eu fiz atividade física, né, minha musculatura está ali a todo vapor, querendo crescer, né, tem energia, se eu der mais carboidrato, vai estar vindo mais açúcar, o músculo vai distender mais. E quando ele para, quando acontece esse esfriamento da musculatura, ela fica perdida, ela fica frouxa. Então, o que acontece? Eu tenho que dar alimentos, tenho que consumir alimentos que vão regenerar essa musculatura, que é a proteína. Aí vem, de repente, pode ser um ovo cozido, um ovo frito, um iogurte, né, um leite com uma fruta, alguma coisa assim. Então, pré-treino, carboidrato complexo e pós-treino, o grupo das proteínas. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, está muito boa. Mais massinha, mais uma pergunta. Mas antes da gente terminar, em vários pontos você falou sobre os óleos, né, que eles são fundamentais. Tem aí um óleo que é o queridinho das dietas, que é o óleo de coco. Certo. Ele realmente, ele tem todo esse poder, todos esses benefícios que vêm engajados com ele? Sim, sim. Toda questão, realmente, graças a Deus, a indústria de alimentos, ela está prezando muito para essa questão, né, da extração do óleo do alimento. Então, a gente aí, o primeiro óleo que é benéfico, né, acima de tudo, o azeite de oliva, que é o óleo da azeitona. Esse já aí vem há milhares e milhares de tempos fazendo benefício, né, causando benefício à saúde. Assim não vai ser diferente com o óleo de coco, o óleo de chia, o óleo de canola, o próprio óleo do peixe, que é o ômega 3, ômega 6, ômega 9, né. Com essa extração desses óleos, o que acontece? Eu tenho uma grande concentração de substâncias anti-inflamatórias. Então, por isso que elas vão fazer bem, né. Então, como eu falei, né, no começo, se eu tenho obesidade, que são células de gordura inflamada, eu consumindo óleo de coco que é anti-inflamatório, essa célula vai voltar ao normal, vai voltar a ficar desinflamada, vai voltar ao seu estado normal, vai trabalhar normalmente, e seja, ou assim, ou seja, né, como ela está inflamada, ela está literalmente inchada. Curando essa célula, ela volta ao normal. Agora, imagina, se uma célula voltar ao normal, a outra vai, a outra vai, o que acontece? A pessoa que é desse tamanho acaba ficando mais fininha. Então, por isso que é bom essa questão do consumo do óleo de coco, né, ou qualquer outro tipo de óleo. Por quê? Além de desinflamar, ele também é termogênico. Ele aumenta a temperatura para poder ser degradado no organismo, ser quebrado, ser absorvido. E justamente essa termogênia que faz com que a pessoa realmente venha emagrecer e perder peso. Olha que legal! Então, doutor, para encerrar, a fome gerada cerveja. Eu quero emagrecer, mas eu não vivo sem a minha cervejinha no final de semana, tem que extinguir ela da minha vida, pode tomar só um copinho, como faz? Certo, né, essa questão aí também é muito debatida no consultório. Doutor, mas eu não consigo, né? Pode, a gente não indica, lógico, o consumo de bebida alcoólica, mas se a pessoa tem aquele costume, nada do que, em vez de tomar cinco garrafas, tomar duas, uma no sábado, uma no domingo, né, porque o que acontece? É, a cerveja e o chope, elas derivam do quê? Do malte, que é o carboidrato. Então, o carboidrato em excesso engorda, né? Isso todo mundo vai aprender hoje, carboidrato em excesso vai engordar. Mas, dependendo ali de como é consumido, pode ou não engordar mais rápido a pessoa, né, dependendo do consumo que ela está fazendo. O vilão de tudo isso não é em si a cerveja ou o chope, aquela famosa barriga de chope, né, é mito. O que vai engordar é o acompanhamento. Geralmente é um queijinho, é uma calabresa frita, é um bacon, é um torresme, é um pastel, né, alguma coisinha ali que é justamente calórica. Então, né, pode consumir na quantidade certa? Pode. Só que o complementozinho é que realmente vai causar um problema ali pra saúde. E outra coisa também, consumo de bebida alcoólica, eu tenho que lembrar que bebida alcoólica é calórica também, tá? Não tem carboidrato, nem lipídio, nem proteína, mas a questão de energia é muito alta. Pra gente ter noção, 1 ml de qualquer bebida alcoólica tem 7 calorias. Então, é uma coisa muito... Se a gente for colocar isso no papel, por exemplo, se eu tiver 20 ml de cerveja, eu vou ter o quê? 140 calorias. Então, quanto mais ml tiver, quanto eu tiver consumindo, mais energia vazia, que a gente chama caloria vazia, eu vou estar consumindo. Então, numa rodada, né, hoje eu fiz cálculo pra paciente, às vezes numa rodada, assim, numa noitada, a pessoa consome até 25 mil calorias. Isso é muita coisa, né? Como eu falei, se o indivíduo normal tem que consumir de 1.600 a 1.800, numa rodada de final de semana, consumir 25 mil calorias, imagine pra queimar tudo isso. Haja academia até o final do ano, então não é indicado. Às vezes, eu já fiz paciente, né, por conta desse método, ingerir menos bebida alcoólica até, às vezes, parar, com medo de não estar engordando por conta disso. Então, é um achado bacana, né? Olha! É, então, o Bebo Comoderação vai servir pra tudo no final das contas, né? Pra dirigir, pra não engordar tanto. Com certeza. Bom, gente, a gente tá aqui no final da nossa entrevista, muito obrigada pela audiência. E amanhã a gente volta aqui com a entrevista muito babadeira com a titia tal qual, que vai aqui anunciar o show que ela vai fazer no domingo em Manaus. Amanhã tem tal qual, né? Amanhã tem tal qual. Então, a gente convida vocês pra ficarem ligados nas nossas lives. E se você quiser saber um pouquinho mais do que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo, basta acessar www.portaldolanda.com.br. Obrigada, doutor Rashid, pela entrevista. Esclareceu várias dúvidas, né? Posso só deixar meu contato? Pode, pode sim. Fica à vontade. Se quiser, realmente, se quiser, tem um espaço mais reservado, né? Tem uma conversa, esse bate-papo aqui comigo. Tá? Só entra em contato pelo 991-424171, tá? É meu número mesmo, é o WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. A gente consegue marcar pra você um horário adequado, né? Que seja bem confortável pra você, tá? Então, pode entrar em contato mesmo, que fica tudo certinho, a gente tem esse bate-papo, tira mais dúvidas, né? Um local mais reservado. Agora, repete o número pra todo mundo anotar. Tá, tá. Repito assim. É o 991-424171. A gente encontra o doutor Rashid também nas redes sociais? Isso, encontra sim, né? Pelo Facebook tá Ramokadesi, M-O-K-D-C-I Barros. Tá? Pelo Instagram tá RM-Nutri, tá? E Snapchat também, que é uma coisa que eu amo fazer, que tá na mora também. Rashid e Mokadesi, tudo junto, tá? Rashid, R-A-C-H-I-D, Mokadesi, M-O-K-D-C-I. Então, fica a dica aí pra quem quiser seguir o Nutricionista das Estrelas e ficar por dentro de mais algumas dicas. É só procurar nas redes sociais. Beijinho e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.